Olha essa história, o juiz do tribunal do júri de Brasília decidiu manter preso o sargento reformado da aeronáutica, Juenil Bonfim de Queiroz. Ele foi preso em junho do ano passado, depois de matar a mulher e o ex-vizinho, por desconfiar que ele estivesse em um caso. Foi um caso dramático para o Brasília e até o Brasil, porque isso tudo foi acompanhado pelo celular do companheiro da vítima. Ele estava na cena do crime e a gente conseguiu sentir na pele a adrenalina e a angústia do momento que as duas pessoas foram assassinadas. Difícil esquecer disso. Juenil Bonfim Queiroz vai permanecer preso preventivamente por decisão da justiça do Distrito Federal. O sargento reformado da aeronáutica foi preso em flagrante após matar a esposa e o ex-vizinho dentro do apartamento dele, no Cruzeiro. O crime foi em junho do ano passado e teve grande repercussão por conta desse vídeo, que flagrou o exato momento em que o Sr. Queiroz comete os assassinatos. A decisão segue determinação legal que estipula a revisão da prisão a cada 90 dias. O juiz Frederico Ernesto Maciel alegou que a prisão preventiva objetiva a preservação da ordem pública e que não houve modificação fática nos fundamentos da prisão do réu. Conhecido por ser ciumento e agressivo, Juenil matou Francisca Naíde Queiroz, de 57 anos, e Francisco de Assis, de 41 anos, por ciúme. O ex-militar disse em depoimento que a mulher estava tendo um relacionamento amoroso com o ex-morador do prédio, Francisco de Assis Pereira, que era homossexual assumido e vivia com o companheiro. A desconfiança do seu Queiroz era antiga, assim como as brigas com a esposa. A dona Francisca chegou a fazer uma ocorrência contra o marido. No boletim, ela diz que foi agredida por fatos que só existiam na mente dele. O fato de Francisco ser homossexual não poupou a vida dos dois, que foram mortos a tiros sentados no sofá. O vídeo foi gravado por Marcelo Soares, companheiro de Francisco. Nele, é possível ouvir Juenil questionar os dois sobre o suposto relacionamento extraconjugal. Todos na sala negaram. Seu Queiroz, eu acho que ele não fez isso. Eu acho que não, eu tenho certeza. Seu Queiroz, ele não fez isso. Eu com a mão no fogo por ele, ele não fez. Seu Queiroz foi preso logo após cometer o crime. O Marcelo, que fez a gravação, conseguiu fugir e chamar uma viatura da polícia militar. Olha, a defesa do seu Queiroz pode recorrer da decisão.